Quer saber como vender um milhão de reais? Então vem comigo, eu vou te ensinar a montar um funil de um milhão de reais em vendas. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, especialista em marketing de conteúdo, e hoje eu vou responder uma dúvida curiosa que sempre chega quando eu estou dando uma palestra, um curso, estou participando de um evento. Muita gente vem e fala, Reis, tem como montar um funil para vender um milhão de reais? Que números eu tenho que fazer para conseguir gerar um milhão em vendas? E eu vou te mostrar agora, matematicamente, sem erro, como vender um milhão de reais. Vamos olhar primeiro para um funil que está mais arredondado e que é mais fácil, que é esse funil daqui de cima. Vamos imaginar que você tem um produto com um ticket de mil reais. Mil vezes mil dá um milhão. Então se você quiser vender um milhão de reais com um produto que vale mil reais, você precisa fazer mil vendas. Vamos supor que a sua taxa de conversão padrão, a sua taxa de conversão média, seja de 1%. Para você converter mil vendas, você vai precisar de 100 mil leads. A única forma de você chegar em mil vendas é você ter 100 mil leads aqui no seu funil e converter 1% em vendas. Se você fizer mil vendas de mil reais, você vendeu um milhão de reais. Agora, cara, como é que eu faço para ter 100 mil leads? É muito lead. Bom, você vai precisar de um tráfego de 500 mil visitas e uma taxa de conversão de 20% se você quiser gerar 100 mil leads. Então você precisa ter ao longo de um período, logicamente que isso tudo não vai acontecer em um mês, em alguns segmentos até dá, mas não é o comum, você vai gerar meio milhão de visitas. A partir desse meio milhão de visitas, com uma taxa de conversão de visitas em leads de 20%, você vai ter 100 mil leads. E se você tiver 100 mil leads com uma taxa de conversão de 1%, você vai fazer mil vendas. Se o seu produto vale mil reais, você vendeu um milhão de reais, chegou no seu bilhão. Agora, vamos supor que o seu produto tenha um ticket menor. Vamos supor que o seu produto valha 250 reais. Logicamente, para vender um milhão de reais, você vai ter que fazer 4 mil vendas, né? Para você chegar na multiplicação aqui, porque o seu ticket é muito mais baixo. Agora, se o seu produto vale 250 reais, ou se ele custa 250 reais, é muito mais fácil você ter uma taxa de conversão maior. Então, possivelmente, com os mesmos 100 mil leads, você vai conseguir gerar uma conversão de 4 mil vendas. Por quê? Porque um ticket mais baixo é mais fácil de convencer as pessoas a comprar. É menos complexo você fazer alguém desembolsar 250 reais do que desembolsar mil reais. E aí, fazendo suas 4 mil vendas, chegou lá no seu milhão. E tem ainda um terceiro modelo de funil, né, para você fazer uma venda de 500 reais. Se você tem aqui um produto que custa 500 reais e você faz 2 mil vendas, você tem uma taxa de conversão de 2% em cima dos mesmos 100 mil leads. Então, qual que é o grande segredo para você conseguir ter o seu milhão de reais? É você trabalhar na geração de leads qualificados e na sua taxa de conversão. Quanto maior a sua taxa de conversão, menos leads você precisa para conseguir gerar as vendas no final. Então, qual que é a dica de ouro para você fazer o seu negócio digital escalar? Independente de qual ele seja, tá, ele pode ser um curso online, ele pode ser um treinamento, ele pode ser um evento, ele pode ser um software, independente de qual seja o seu produto digital. Primeiro, você precisa trabalhar na sua taxa de conversão. Por quê? Se você tem conversão maior, você precisa de menos visitas e de menos leads para chegar na sua meta de resultado. Agora, se você tem uma taxa de conversão ruim, você vai ter que comprar muito tráfego, vai ter que investir muito em geração de conteúdo, vai ter que fazer muita gente chegar até o seu produto para conseguir chegar na sua meta de vendas. Trabalhe na sua conversão e você vai conseguir chegar na sua meta com muito mais facilidade do que se você estiver investindo somente na captação de tráfego. Esse é o grande segredo do funil de 1 milhão de reais. E tá aqui o seu funil de 1 milhão de reais. Se você quer vender 1 milhão, esse é o caminho que você precisa seguir. Determinar qual é o ticket que você vai cobrar, qual é a quantidade de vendas que você precisa fazer, essa é a sua meta, e depois melhorar estupidamente a sua taxa de conversão. Quanto maior a conversão que você tiver, menor a quantidade de leads que você vai precisar converter e menor a quantidade de tráfego que você vai precisar trazer para o seu site. Essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino pequenos hacks de marketing para você aplicar no seu negócio, utilizando marketing de conteúdo para acelerar os seus resultados na internet. Se você quer continuar acompanhando, cadastre-se aqui embaixo no botão vermelho para assinar o canal e deixe o seu nome e o seu e-mail para receber os avisos a cada vídeo novo da série Marketing Hacks. Eu sou Rafael Reis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho